Fala galera, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao MC Daniel O MC Daniel que respondeu aí Após a mãe dele ter sido destratada lá em Portugal No restaurante de Portugal Vou deixar tudo aqui pra vocês verem e entenderem Mas antes galera, deixa o like aqui pra fortalecer E agora pega a visão Realmente, eu ia perder a classe Não ia ter classe aqui na educação Porque você falou, tudo bem, eu entendi Ele cutucou, cutucou Ele falou, tudo bem, se fosse no Brasil você ia me entender E eu ia entender, aí ele de novo Aí eu ia olhando e falava, moça Você é um pau no... Tá brincadeira, caralho Vamos lá fora, vamos lá Mas eu admiro Sua elegância E o que você me diz é que aprendemos Com bons exemplos O fato de você ter sido elegante Conta e educada Faz com que agora você saia na rua E seja elegante Conta e educada E o que vai do que eu sou você É espelho Se você tivesse reivindicado E o que? Grava! Galera, pra quem não entendeu aí Sobre o que o MC Daniel tá falando Eu fiz um vídeo aqui no canal Falando sobre isso, beleza? Vou tá deixando no card final aí Pra vocês verem e entender Todo o contexto da história E é isso galera Deixa o like no vídeo Estamos chegando a quase 20 mil inscritos Aqui no canal Então já se inscreve Ativa o sininho de notificações E até o próximo vídeo Valeu!